É hora de começar o experimento doce! Últimos detalhes prontos! Vamos começar! Só preciso digitar a senha de lançamento! Ei, pessoal, comentem o que vocês acham! Vocês querem que eu traga a princesa doce à vida? Você está perguntando mesmo? Claro que queremos! Vamos fazer acontecer a licitosa! Parece que temos problemas, senhor ossos! Alguém resolveu que as regras não se aplicam a ele! Grande erro! Nada de doces no meu turno! Pense no seu comportamento na solitória! Alice, faça! Entendi! Vamos lá! Iniciando o experimento! Estou tão nervoso! Espero que ela consiga! O que está rolando? Quem resolveu dar uma festa aqui? Chega! Para com isso! Estou prestes a ter um ataque de apenatia! Liberem a pista de dança! Será que o experimento da Alice vai dar certo? Fiquem ligados para descobrir! Uau! Agora estou viva! Está tudo cheio de fumaça aqui e não consigo ver nada! E o que está acontecendo? Parece que a minha maneirice está causando tensão demais! Por que você está aí atrás? Quem é o cara maneiro agora? Acho que sei o que está acontecendo! Venha comigo! A caçada começa! Estamos indo só para o porão! Não acredito! Estou no mundo real! É tão legal aqui! Oi! Você me criou? Sim! Eu sou a Alice e eu te amo! Ops! Desculpa! Prazer em te conhecer, Alice! Igualmente! Eu sou sua fã! Você está presa? Vamos recuperar nossas luzes! Você tem o direito de dizer que sou legal! Você é legal! Oh! Eu poderia ter sido letricista, mas aparentemente não por muito tempo! Você está bem? As luzes voltaram! Como é lindo aqui! Ah! Tão lindo! Vamos! Espera! Traga minha fã de volta! Eu não fiz nada! Vamos descobrir logo! Fique bem aqui! Princesa Doce, me ajude! Você consegue tirar essas algemas de mim? Hum! Deixe-me ver! Oh! Tive uma ideia! Uau! Como você fez isso? Obrigada! Sempre feliz em ajudar! Chega de papo! Frente e centro! O que é isso? Qual é o problema, policial? Mas você tem donuts nas mãos! Isso não pode! Nada de doces no meu turno! Vou ter que confiscar! Me entregue! Isso é discriminação contra doces! Como isso pode ser? Agora vamos te checar com o meu scanner de doces! Te peguei! Vamos descobrir seu estoque! Meus doces? Vou sentir falta deles! Boa viagem! Vamos continuar o procedimento! Você não pode esconder nada de mim! Me entregue! Levando tudo! Eles estão olhando na minha alma! Ops! Ops! Te deixei sozinha por um minuto! Hum! Delicioso! Vamos continuar a inspeção! Você é a próxima! Minha nossa! Meu scanner de doces está enlouquecendo! Taylor! Cadê você? Não consigo ver nada! Taylor! Ops! Desculpa a pôr da minha! Cadê a Alice? Achei ela! Eu amo marshmallows! Meus docinhos! Sentiram minha falta! Querem umas guloseimas! Eu não aceito subornos! Devolvendo os doces para a base! Deixa pelo menos um pra mim! Meus lindos doces! Por quê? Casa encerrada! É hora de te prender! Vamos! Vou reclamar com meus advogados! Está faltando alguma coisa! Não sou só um adereço! Sou uma pessoa! Todos aqueles cursos de estilista não foram em vão! Ah não! Esse é o tipo de trabalho que eu gosto! Me sacanearam! Linda roupa! Ficou bem em você! Me fez ficar maior! Bom trabalho, Sargento Taylor! Você está arrasando! Esse lugar é horrível! Tudo é tão cinza e sombrio! Vou tentar dormir um pouco, pelo menos! Posso planejar uma fuga amanhã? Não, espaço pessoal! É só uma piada pra você! Minhas desculpas! Vou dormir lá embaixo! Parece que os policiais não estão olhando! Meu último doce! Aproveite! Ai, será que a princesa doce está bem? Espero que ela esteja melhor do que eu! Quem pediu comida? Espera aí! Eu já vi você em algum lugar! Aproveite enquanto está quentinho! Oh, uau! Nuggets frescos e crocantes! Eu amo isso! E isso era o meu pedido! Você não pediu nada! Sim, pedi! Vou dividir com você! Oi, Alice! Mas eu não pedi comida! Isso é um engano! Sou eu! Você não me reconheceu? E agora? Rosto familiar? Entendi! E agora? Princesa doce! É você! Hora de te tirar daqui! Só um truque simples de doce! Pronto! Abra-te, Sésamo! Está um pouco escuro aqui! Abaixe-se para que os policiais não te vejam! Me siga! O que é aquilo ali? Estão te oferecendo! Esses nuggets são meus! Não pegue o segundo até terminar o primeiro! Ah! Que lixo! São tão deliciosos! São tão doces! Nunca comi nada tão gostoso na minha vida! Quero mais! Mais! Pega todos! Eu não pedi! Estamos abertos! Tem alguma vaga para chefe de cozinha? Sim! Precisamos de um! A porta da cela está aberta! Ei! Cadê a outra? Como assim? Rápido! Enquanto ele está ocupado comendo! Cada mordida derrete na minha boca! Tô falando sério! Tinha outra aqui! Então encontre ela você mesmo! Porque é hora de ir! Não posso ficar aqui! Certo! Não pode! Agora podemos começar a trabalhar! Tenho lá a hora de reiniciar! Bom dia! Hora de se preparar para o trabalho! Estou fora! E eu adicionei um pouco de canela aqui! Canela! É isso! Eu senti! E um pouco de açúcar de confeiteiro! Açúcar de confeiteiro muito original! Trouxe um pijama pra você! Aqui está! Não combina com ela! Dá pro ossos! Tem um número aqui! Só preciso pegar um telefone pra fazer uma ligação! Senhor ossos! J.G.I.O! E aqui está o telefone! Eu sou o rei do freestyle! É mesmo! Hora de lançar seu primeiro álbum de rap, cara! Ah! Não chega mais perto! Muito assustador! E se eu fizer isso? Bruxa dos doces! Você tá ficando ainda melhor assim! Tira essa coisa de mim agora! Ah! Agora ela está aqui! Tudo bem! Fique parada! Não se mexa! Vou pensar em algo! Velocidade! Sem trabaça! Hora de fazer uma ligação! Solta o palco! Alô! Entrega de doces! Cane! Eu preciso de ajuda! Estou na prisão! Me salve! Também entregamos na prisão! Sem problemas! De volta aos negócios! Se apresse, por favor! Estou ficando sem tempo! Usaremos nosso método de entrega mais rápido! A entrega do Cane sempre chega na hora! Que bagunça grudenta! Pena que o Mike não tá aqui! Ele teria comido tudo num segundo! Cadê meu celular? Ah! Sua trapaceira de açúcar! Devolva agora mesmo! Pegue! Não ali! Não! Eca! Nojento! Tenho que segurar a respiração! Vamos lá, Taylor! Você consegue! Doces? Ai! Por que sempre fico com os trabalhos mais sujos? Cane! Eu pedi para você me salvar! Não enviar doces! Entendi! O que há de errado com ele? Esse era o meu celular favorito! É tudo culpa sua? É tudo culpa do Cane! Vou descobrir como te punir! Espera! Claro! Minha pequena obra-prima está pronta! Quem será o primeiro a provar? O que está acontecendo aqui de novo? Eu sou a princesa! Agora eu sou a princesa! Ninguém quer trabalhar! Mas eu sou ótimo! Oh! Você já está aqui? Fui chamada para uma degustação de sobremesas! Sim! Sim! Por favor, entra! Aqui está minha criação! Vamos experimentar agora! Isso é a melhor coisa que eu já fiz da minha vida! Não! Parece muito bom! E o cheiro não é muito agradável! É... Não sei! Em termos de sabor... Hum! Isso é requintado! É tão delicioso! Isso é uma verdadeira obra-prima! Sério? Você acha mesmo? Isso merece um Oscar! Quem te deu a receita? Nossa! Detenta! Ali está ela! Dieta! Não! Não! Ali! Sou eu! Você é genial! Eu te imploro! Anote essa receita para mim! Eu te imploro! Não, não, não! Essa receita é um segredo! Então você não vai entrar para o livro dos recordes do Guinness? Eu sonhei com esse prêmio! Me dá aqui! Eu vou vender isso e eu vou ficar rica! Olá! Quem é essa? Essa é a minha chance! Vamos tentar de novo! Kane! Me ajude! Por favor! Só dessa vez! Sem os doces! Eu sou o senhor sorriso perolado! Ai! Me ajude! Assinado! Princesa dos Doces! Ela precisa de ajuda e eu enviei doces para ela! Meu erro! Precisamos consertar essa situação! Vamos lá! Estou aqui! Por que ninguém está me cumprimentando? Princesa dos Doces! Cadê você? Eu te vejo! Kane! Você veio me salvar? Oba! O cerco precisa de você para prosperar! Me leve para casa! Princesa dos Doces trouxe o prêmio! Taylor! Acorde! Onde está a princesa? Ela está voltando para o cerco! Foi um prazer desagradável conhecê-los! Tudo de bom! Pare! Sente! Tiro de precisão do Taylor! O que aconteceu? Por que ainda estou aqui? Por que ainda estou aqui? Bom trabalho, porfeiro! Olha! Está minha farinha! Hora de ir para casa! Rachado não é roubado! O que está acontecendo aqui? Não tão rápido, amigão! Fique confortável bem aqui! Como você ousa? Tudo bem! Agora temos evidências! Só me deixe fazer alguns truques! Tira a mão! Isso é evidência! Deixe em paz! Não toque! Vá buscar nosso fugitivo! Sempre preso ao trabalho sujo! Parem de reclamar! Ok! Vamos verificar o sistema de segurança! Todos parados! Todos no chão! Cala a boca! Mike! Foi você! O sistema de segurança está funcionando muito bem! Taylor! Como você está aí? Tenho um negócio fedoreito! É insuportável! Estou muito perdona agora! Você ouviu aquele tumulto lá fora! Libertem, Kane! Soltem, Kane! Vergonha aos policiais! Não precisamos de vergonha! Vamos lá para explicar tudo! Cara, estou morrendo de fome! Cadê a comida? Vamos! Pegar alguma comida agora! Libertem, Kane! Vergonha aos policiais! Tão mal entendido! São eles! Vergonha de vocês! Vamos mostrar para vocês agora! Por favor, não precisa! Estávamos nos dando bem! Rápido, feche a porta! Sim, parece que a negociação não é o meu porte! E como você descobriu isso? Obrigado, pessoal! Estava delicioso! Parece que comi para o ano todo! Parece que você vai precisar disso agora! Não! Isso! Não, não! Nada de escovas de dente! Eu odeio escovar os dentes! Ah, sim! A clínica do Dr. Taylor está oficialmente aberta! Eu não vou escovar os dentes! Ei, dentão! Vamos limpar para você! Estes são seus dentes de chocolate! E essa é a anestesia que vamos injetar antes de escovar! Você disse injetar? Sim! Injetar! Injetar! Nada de injeções! Por favor, sem injeções! E depois... Limpeza de dentes! É assim que vamos limpar seus dentes! Até que brilhem ou até que todos caiam! Então, o que você acha disso? Até eu estou com medo agora! Beneça! Escova de dentes! Vou escovar os dentes agora mesmo! Assim! Aqui! E o palco aqui! Ótima ideia, parceiro! Sim, mandei bem! Ah, não! Odeio limpar! Tudo pronto! Parece que não é chocolate! Tenho uma cara! Não se preocupe, Ken! A clínica do Dr. Taylor pode te ajudar! Vem aqui! Não se aproxime! Eu aviso! Vou resistir! Só não pure os dentes, por favor! Eu nem queria ser! Não se aproxime! Quase pronto! O que é isso? Onde estou, meus dentes? O Dr. Taylor fez o seu trabalho! Olha só! Dentes brancos e lindos! Que tão doce! Não! Tudo bem! Vou pegar uma comida adequada pra você! Vai nessa, Mike! Essa é a minha chance de fazer alguns truques maneiros! O que? O que? Shhh! O que está acontecendo aqui? Taylor! Está tudo bem com você? Ah! Oi, Mike! Que hora de regar as plantas! Você é o cara! O funcionário do mês! Ah, sim! Vamos voltar aos truques! Como faço pra tirar isso daí? Ah! Claro! Que gênio eu sou! Vamos tentar isso! Funcionou! Ah, varinha mágica! Agora eu sou o seu mestre! Vamos testar! Bam! Legal! Agora posso transformar qualquer coisa em brinquedo quando quiser! Quem é o próximo? Bam! Ei! Parem com isso! Isso não é brincadeira! Coloca a varinha de volta onde pertence! Ah, é! Até parece! Agora eu sou o Harry Potter! Bam! Tudo bem! Nossa! O policial perdeu a cabeça! Mágica! Quem me gosta de brinquedos? Bam! Pare com isso! É a vida bruta! Oh! O que é isso? Oh! Não! Ei! O que você fez? Devolve o Mike! Parceiro! Não se preocupe! Eu vou te transformar de volta! Bam! Vamos! Transforma! Parece que nosso Ken precisa de uma Barbie! Haha! Você pediu por isso, Deitão! Espere! Espere! Eu posso ajudá-lo! Me dê a varinha e vou transformar seu parceiro de volta! Você tá falando sério? Ah, tudo bem! Pegue! Agora transforme ele de volta! Atenção! Foco! Eu acho que fui atingido! Eu vou admitir! Gosto muito mais de vocês assim! Tentem-se aqui um pouco! Agora vamos colocar as coisas de volta no tamanho! É hora de escolher algumas novas skins da moda para vocês! Muito na moda! Vamos tentar de novo! Assustador! Fofo! Ah, é disso que precisamos! O que acabou de acontecer? Onde a gente tá? Ah, bem-vindos ao meu cerco! Hahaha! Essas orelhas combinam com você, mas... Orelhas? Que orelhas? Deitão, devolve minhas orelhas! Atenção! Trocamos de lugar, senhores policiais! Vamos ver qual roupa eu estou usando! Ah, não! Se o chefe me virasse no trabalho, eu serei demitido! Kane, mude tudo de volta agora mesmo! Sou um oficial da lei! Você deve me obedecer! Tira o gelinte do Taylor! É isso sim! É mágica! Kane, o dente podre! Pure de herde-me imediatamente! Chega! É uma mudança! Eu já se seleciono! Agora com certeza serei demitido! Obrigado pela ajuda, Taylor! E eu te avisei! Bem, que dia! Vamos recuperar nossos dentes brancos! Pra mim chega, eu vou pra cama! E a investigação? Quem ocupou o meu lugar? Barada! Ei, eu tava sonhando com migalhas! Desculpe pelo meu colega! Eu vou resolver tudo agora! Pronto! Muito melhor! Vá dormir! E eu não vou te incomodar! Constrangedor! Ups! Ah! Bom dia! Bom dia! Ah sim! Não é o melhor dia de trabalho! Quando é o almoço? Ei, Mike! Desde quando temos boxe nas nossas celas? Para! Para de me bater! Chega! Toma isso! Gancha de direita! Gancha de esquerda! Jab! Isso não é justo! Eu não tava preparado pra essa luta! Ah! Esses novatos! Ah! Seu bigodudo! Eu vou te pegar agora! Onde você tá? Apareça! Eu vou te encontrar pelo seu cheiro! Ativando o modo caçador! Kane! Você está bonito hoje! Eu queria eu parecer um policial de novo! Mas um pequeno detalhe! Ótimo! Agora eu posso trabalhar! Eu estou lindo! Senhores detentos! Vocês fizeram uma bagunça terrível na cela! Eu que perdoa! Está na hora de limpar isso! Rápido! 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 Tudo deve brilhar! Mais uma vez, fico com o trabalho mais sujo! O que é aquilo ali? Ah! Que cheiro! Tô ficando enjoado! Ih! Acabei de lavar minha roupa! Fico feliz em te ver! Mas você precisa de um banho! Sim, concordo! Cheiro não é bom! Não entendo! Por que ele está usando minha roupa? Eu mal entendido! É tudo culpa do Mike, não minha! Ei! Precisamos trabalhar juntos, somos parceiros! Esse lugar tá um lixo agora! Acho que tenho um plano! Ei! Dentes tortos! Vou contar para todos sobre seu dente preto! Toma isso! Meus dentes estão todos branquinhos! Marquinhos! Relaxa! Foi um acidente! Como é isso? Eu me desafio! Não entendi o que acabou de acontecer! Ei, mano! Parece que você está com problemas! Eu não sou seu mano! Então quem é você, mina? Peguei! Agora é hora de eu mostrar um truque também! Me transforme de volta! Agora é a sua vez! O que está fazendo? Ai, ai, me ajude! Que é isso encerrado! Agora você é o funcionário do mês! Funcionário do mês! Nós já estamos aqui há muito tempo! É hora de voltar! Ai, eu cheiro tão bem! Ops! Onde está o Kane? Ele teve alguns assuntos urgentes para resolver! E temos algumas perguntas para você! Quero saber os detalhes! Que detalhes! Taylor, você vai cegá-la! Desculpe, o policial Simmons pode ser um pouco rigoroso! Cegar? Boa ideia! Ih! Ai, pare! Hum, coloque esses óculos! Será melhor assim! Obrigada! Ah, fica bem em você! Fala, Dodo! Que policial ruim! Ai, ele é incorrigível! Ei, meu megafone! Bem, se é assim... Ah! Não! Hum, glace de morango! Vamos, Pumini! Precisamos tirar algumas fotos para o dossiê! Fique parada! Aqui está o seu sinal! Tire os óculos! E agora é uma sessão de fotos! Oh! Entendi, é o flash, mas tenha paciência! Sim, mais uma vez! Isso aí, as fotos estão ótimas! A prisioneira deve usar o uniforme! Ei! Eu odeio o preto! Não vou entregar o chapéu! Mãe ideia! Diga adeus, a sua roupa favorita! Aqui vamos nós! Ai, vocês são terríveis! Peito! Gostaria de um smoothie de fantasia fresco? Isso vai te ensinar a resistir à lei! Por que ele faz isso? Oh, menina, não fique chateada! Eu tenho uma ideia de moda! Me dê só um minuto! Sabia que meu diploma de estilista seria útil! Vamos dar um jeito nisso! Os fios estão no lugar! Vamos fazer isso! Não é uma pressão! É uma câmara de tortura! Está pronto! Espero que este macacão seja melhor! Oh! Tão bonito! Uau! Gostou? É lindo! Só... O que é esse cheiro? Ou melhor, fedor? Ops! Não lavamos depois do Huckoo Huck! Pegue esse prendedor! Assim está melhor, obrigada! Ótimo! Agora vamos atualizar as fotos! Você ainda tem que tirar o pregador? Não! Isso aí! Sorria! Foto maravilhosa! Bem-vinda à sua cela! Vem! Eu vou te mostrar por aqui! Entre! Minha nossa! Não precisa ter medo! Esse é o senhor Gordinho! Ele está aqui há muito tempo! Ele é um bom camarada! Saudações, mademoiselle! Que cavalheiro você é! Sua cama está ali! Um momento! Aqui está sua roupa de cama! As lençóis estão limpas e passadas! Eu me certifiquei disso! É hora de descansar! Hum! Ok! Ai, estou muito cansada! Você está confortável? Sim, obrigada! Ah! Eu comprei uma luz noturna para que você não fique assustada! E agora uma história para dormir! Era uma vez! Uma joaninha! Ah! Ah! A noite passou tranquilamente! Eu diria chata! Ah! Por que não começar amanhã com uma pequena pegadinha? Haha! Alorme! Alorme! Ai! O que é isso? Bom dia! Você devia ter visto sua cara! Isso não é engraçado! E cadê meu macacão colorido? Eu não estou olhando! Só ficou esse! De jeito nenhum! O que foi? O gordinho inundou a estação de lágrimas de novo! Ah, certo! O sistema de alarme! Melhor! Não me assuste assim! Homem! Eu lavei o macacão! Agora ele cheira a pipoca! Cheiro de circo! É... Taylor, eu disse pra não deixar no alarme! Ou o quê? Ligando! Desligando! Ligando! Desligando! Parados! Vocês estão cercados! Pegamos! Lá está ele com o interruptor! Oh! Oh! Vocês estão encrencados! Uau! Eu te disse! Você está em apuros, cara! Pessoal, alarme e falso! Estamos bem! Era uma brincadeira! Da próxima vez, você não escapará! Bom dia, senhor! Da próxima vez, eu não vou ceder tão facilmente! Pessoal, quando é o café da manhã? O quê? Tá com fome? Sim! Vou te alimentar agora! Desculpe, gordinho! Você vai ter que dividir! Seu café da manhã é bom apetite! Parece mingau! Mas há quanto tempo está aqui? Um ano ou dois? É! Coma você mesmo! Ai! Minha perna! Eita um fake com fome! Ai! O mesmo tenor de sempre! Mingau pode ser delicioso também! Você só precisa saber como cozinhar direito! Cozinhe os flocos em água fervente! Adicione um pouco de geleia de morango! Agora é a vista fruta! Vamos fazer uma carinha bonita para que não pareça chato! Ninguém recusa o meu mingau seguindo minha receita! É uma obra-prima! Eu já volto! Mingau ala Mike está pronto! Uau! Parece muito bom! Hum! É gostoso! Aproveite! Hum! Delicioso! Hum! Você vai deixar um pouco pra mim! Ok! Eu não sou gananciosa! Pode terminar, amigo! Eu sinto o cheiro do café! Ih! Expresso matinal recém-preparado! Uma xícara! E uma sobremesa para o bom humor! Hum! Oh, mini! Fiz café pra você! Para mim! Obrigada! Mingau delícia! Policial! Obrigada! Nunca comi um mingau tão gostoso na minha vida! Obrigado! O quê? Tente recusar! Ah! É nojento de olhar! Ai! Minha perna! O prisioneiro fugiu! Alarme? Ah! Aquele brincalhão de novo! Eu acho... Ah! Esses caras são engraçados! O que eu faço? Eu te disse! Não mexa no sistema de alarme! Tudo bem! Eu mesmo vou pegar ele! Ah! Olá! Hum! Ah! Claro! Primeiro eles transformam a estação em um depósito de lixo! Ei! Ei! Calma lá, mulher! Fiz pra cima! Sim, senhora! E eu tenho que limpar depois deles! Porquinhos! Interessante! Pô, mini! Sim? Eu te conheço! Sou eu! Sua fã, Alice! Vim te salvar! Alice! Isso mesmo! Não vai dar certo! Ele vai me pegar e me trazer de volta de qualquer forma! Eu tenho um plano! Só fique quieta! O que é isso? É uma cola super poderosa! Me dê um tempinho e você vai estar livre! Uau! Confie em mim! Isso é inteligente! Feito! E agora? Vamos embora! Ela não é uma faxineira! Ela é aquela garota! Um momento, senhoras! Funcionou! Alice, você é brilhante! Tende a fugir agora! Eu não vou deixar! Ai, policial bobo! Fica bem em você! Você vai se arrepender disso! Vamos, Alice! Oh, oh! Ah, não! É, agora você está presa! Oh! Ei! O que estão fazendo aqui? Aqui, sirvam-se! Ah, obrigada! Ai, eu sei! Por cinco minutos! Policial Mike! Eu fiquei presa! Garota desagradável! A senhora Taylor está limpando! Todo mundo do nosso departamento tem que ver isso! O chefe vai adorar! Só me ajude! Ok, ok! Que hilário! Como está a nossa criminosa? Ainda dorme? Perfeito! Ei! Muito engraçado! Aliás, esses óculos combinam comigo! Bom dia! Eita! Que vergonha! Ei, palhaça! Acorde! Hora de levantar! Me ignorando! Tudo bem! Você viu isso chegando! Isso é um motim? Ok! Eu vou te acordar agora! Ei! Isso é estranho! Cadê a criminosa? Ela escapou! Ela escapou! Alarme! A prisioneira escapou! Está vazio! Eu não quero ser demitido! Quieto! Agora vamos ao trabalho! Mike! Mike! A prisioneira Pomin escapou! Mike! O que fazemos? O que fazemos? É Lash? O quê? Meu saque! Ikei! Hã? Hã? Eu amo Badminton! É sempre tão divertido! Chega! Ele arruinou o nosso jogo! Nós estávamos jogando! Isso é uma prisão! Não um acampamento de verão! Você vai jogar quando for libertada! Aí está! Eles nunca me encontrarão! E os papéis? Sim! Tudo bem! Eu vejo... Eu preciso destruir esse dossiê! Queime forte! Queime tudo! Vandinha vai desaparecer! Perfeito! Só não faça isso em casa! Agora é melhor eu sair daqui! O que está acontecendo aqui? Estamos pegando fogo! Tão estúpido! Quase deu certo! Os policiais parecem ter coisas mais importantes pra fazer! Bem-vindo à prisão, Vandinha! Ai, Vandinha se meteu em uma enrascada! Vamos montar um caso! Prendê-la! A bateria acabou! Alguém mexeu na câmera de novo! Que amadores! Acho que o que precisamos está aqui! Bom dia, mademoiselle! Que sotaque! O fim da minha experiência! Vou te dar o melhor ensaio fotográfico da sua vida! Vamos lá! Foto de corpo inteiro! Mais uma! Ah, um olhar esplêndido! Eu pensei que os dinossauros estivessem extintos! Ha, ha, ha! Ideia boba! Vamos lá! Pose para o Viking! Turista mal-humorada! Ha, ha! Ai, estou arrasando! Sempre suguei em ser fotógrafo! Super! E me odeie agora! Perfeito! Ups, parece que o Taylor está furioso! As fotos ainda não estão prontas! Transformou a área em um estúdio fotográfico! Para com isso! Que vergonha! Só minha avó me viu de cueca! Eu mesmo tiro! Sem problemas! Cadê o botão de ligar? É, simplifique a cara, Adams! Sempre assim! Parabéns pelo novo cantinho! Pode escolher qualquer beliche que quiser! E escolhi a roupa pra você! Ha, ha! Eca! Tá fedendo! Não vou vestir isso! O quê? Olha que pro Taylor! Ele é rabugento, mas inofensivo! Este macacão é de lavadinha seco! É tudo seu! Tá! Vocês fizeram sob medida pra um elefante? Mas se ele se soltou... Ha, 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 ha! Ups! Ah, deixa comigo! Vou customizar sua roupa, vai ficar perfeita! Outro desafio criativo! Adoro! Melhor ele ter cuidado com aquelas tesouras, se não... Vandinha, confie! Esse é o meu milésimo figurino! Pronto! Como que tô? Acho que estou bem! A cor combina perfeitamente com você! Chega de gentilezas! Adam está cumprindo pena! Ha, ha, eu estou de olho em você! Só vai embora! Não ouse fugir! O Taylor está faminto! Não ligue pra ele! Vamos lá, policial mau! Vamos comer uns donuts! Eu fico com os de baunilha! Os estragaprazeres foram embora? Bom, o plano de fuga não será difícil! Economizaram nas grades! Azar deles! Ups! A sirene não estava nos meus planos! Pare! Todo mundo, fiquem no lugar de vocês! Polícia do Chum Chum! Não vai! Ai, o Taylor é a nossa inguente! Ela só queria se libertar! Ninguém escapou da nossa prisão antes! Primeira vez, perdoe ela! Se mova! Volte pra cela! Estou de volta! Feliz agora! Precauções não fazem mal! Mexa nas grades! Você não vai passar! Boa ideia, parceiro! Vou tentar também! Melhor não passar vergonha! Ele está bem! Chame um médico! Consegui! Sim! Esse era o plano! Você é durão, mano! Tchau! Poupando minha força! Mas, você sabe, eu levanto cem! Parceiro, trouxeram comida! Façam uma pausa! A coleção de vilões é impressionante! E ela no comando! Hambúrgueres na área! Por que esperar? Manda ver! Como você pediu! Cebola extra no hambúrguer e coca com gelo! Espera! Antes de comer, precisamos fazer uma oração! Senão a comida não vai digerir! Obrigado, xerife diretor, pela comida! Que seu destino seja poupado de tiroteios na rua! Chega! Faça uma pausa, xerife! Ah, meu hambúrguer! Nom, 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 nom! Hum, queijo dupla! Cheira a comida! Meu estômago está vazio! Ei! Cadê meu almoço? É verdade! Tenho uma bancaira pra você também! Pare! Eu mesmo cuido disso! Está com fome, Adams! Pedido especial pra você! Ai, sério? Ah, migal! Ah, comida de prisão! Esse é o seu almoço! Tá bom! Mãozinha? Desculpe, senhoritas! Tenho que... Sim, senhora! Dê um tempero nas bebidas desses policiais! Aqui está um frasquinho pra você! Considere feito! E para o jantar, vou dar a ela cascas de pepino! Ah, sim, senhor! Você é um policial mau! Não tão mal quanto eu! E ela vai beber água da torneira! Parece que eles não perceberam! Aproveitem a refeição, agentes da lei! E eu vou vazar! Bom trabalho, parceiro! Toca aqui! Slurp! Ah, esse refrito é estranho! É, sério? Está amargo? Muá, ha, ha, ha! Ah, nós transformamos em meninas! Cabelos compridos, salto alto! Não, não, não! Isso não! Não pode ser! Ai, que belezinhas fardadas! Ai! Claramente, Adams usou alguma magia! Concordo, mano! Espera aí, Tristinha! Você está ferrada! É isso aí! Mostra pra ela! Vandinha, sobra a sua! Volta tudo ao normal! Blá, blá, blá! Tá bom! Acabei! Tchau! Você está em apuros, Adams! É, acá! Me dá nojo! Ai, descansei! Hora de levantar! Cortinas, abram! Quê? Ah, esqueci da sua transformação! Taylor e Mike rapidamente se acostumaram com seus novos corpos! Tanta graça! Ups! Ou talvez não! O que é tão difícil em andar de salto alto? Wendy, volte tudo ao normal! Nos dê o antídoto! Vamos, por favor! Te deixamos ir, prometemos! Tá bom! Aqui! O antídoto! Finalmente! Glug, glug, glug! Bebam tudo! Ela nos enganou de novo! Pensei que vocês iam gostar! Tá bom, aqui está o antídoto de verdade! As cores vibrantes me irritam! Glug, glug! Ah, assim está melhor! Franja! Eu não en... Mentira! Você passou dos limites, Adams! Você quer uma sentença de prisão perpétua! Tá bom, não façam barulho! Bebam! Não façam bagunça! Também estou cansada disso! Certo! Vamos tentar uma abordagem diferente! Mano, abre a cela! O que você está tramando, Taylor? Vamos experimentar a poção nela! Não cheguei em perto! Abre a boca! Não! Pegue essa turistinha! Haha, peguei! Não ouse resistir! Beba! Sabia que era outra armação! Miau! Já chega! Vocês despertaram a tigresa em mim! Chega! Pausa! Eu estou só começando! Vamos continuar? Se controle antes que seja tarde demais! Quer ser solta? A porta é ali! Só nos dê os frascos com a poção certa! Feito! Mike, engole logo! Cansada de rosa! Finalmente! Você não viu nada! Apesar de você ser a abugenta! Mas obrigado! Nossa corda está de pé! Você está livre! Vamos apagar o arquivo! Não, apronte mais nenhuma travessura! E agora o que vamos fazer? Limpem! Vocês viram o que fizeram com a cela? Alô? Ah, caminho! Assalto ao banco! Chefe outra hora! Estamos ocupados! Fico tão feliz que tem esperado por mim! Ups! Espera! O que você está fazendo? Coloca o bolo de volta! Roubar é errado! Eu disse para tirar as mãos! Ups! Fico tão feliz que tem esperado por mim! Fico tão feliz que tem esperado por mim!